Música 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 Fala Gonalcos Gonalco mais Hoje estamos aqui num tutorial Tutorial De punida Tudo Primeiro, piloto de fuga Se você não tiver piloto de fuga bom Não vai poder fazer O que eu vou fazer aqui agora Vou bugar tudo aqui A senhora já falou ali Esse jogo trava Mas trava que meu desenho Trava mais esse Nossa senhora Vai ver o carro da polícia Não, não Não, não Pera ai O desenho aqui Ah, apareceu nos vídeos Mas toda hora É esse negócio de cantar Para com isso, velho Ok, vamos lá voltar Eu não consegui Eu não consegui, né? Eu tenho que invocar em mim O que eu tava no dia lá do futebol de carro Eu tenho que invocar em mim Aquele espírito Então vamos lá Smash Road Cadê, velho? Cadê o mano? Aí, pera ai, tá carregando como sempre Não sei o que que tá carregando ali Nossa, parece que a gente tá no Egito agora Então galera, vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá ganhar Porque a gente tá nesse jogo pra ganhar, né? Eu não posso, velho Ficar sem ganhar pelo menos uma partida Eu nem sei como ganha esse jogo Ok Ó, não tá bugando Não tá bugando Que milagre Ah, foi só falar Voltou Nossa, velho Não, não, não bate na pirâmide de Zaeas Não, não bate Pera ai Vem Não 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 Não, 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 não Bostade, não, não, bostade, não Não, não posso Não 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 Nossa senhora Eu bati no caminho Eu voei Gente, não voa, velho Eu acabei de fazer o impossível acontecer Eu acabei de voar, velho Caçamba Pera ai Caramba, caramba Não Nossa Nossa senhora Véi, eu bati direto no negócio E explodiu o meu carro Não só bateu Explodiu O carro todo Então Ai não dá, né Ai não dá, velho Não dá pra ficar explodindo o carro assim Não dá Não Dá certo Vamos lá Smash World Vamos lá Sempre, velho Sempre carrega isso Porque fica carregando isso Ok, vamos lá Carrega Vai filhão Carrega É hoje Carrega Carrega, meu filho Carregue Cadê? Ó, o carro até saiu da pista ali, ó O carro entrou pra pista com O carro tá batendo tudo ali, gente Meu Deus do céu O carro tá batendo tudo ali Alguém controla esse menino Pera ai Nossa senhora Invadiu o estacionamento Meu Deus Meu Deus Alguém segura esse carro Alguém segura, meu Deus Pera ai Calma Não Ó, cadê a polícia, hein Fazendo o trabalho dela Nem polícia aqui, não O jogo é pra fugir da polícia Não tem polícia Parabéns, viu Parabéns Pera ai Agora, ah Aí, é GTA Tem estrela O que quer dizer a polícia, né Quer ver? Quer ver? Quer ver? Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo, não Não, não, não Meu Deus Travou tudo aqui Travou geral Pera ai, calma Velho, esse jogo tem play story, viu Tem na, na, na No Google Play E aí vocês acham lá e baixam Pelo amor de Deus Que isso, velho É o táxi Vocês viram ali? Olha, eu tô na pista de pouso Pera ai, calma ai Que eu vou ali no avião Vou ali no avião E a polícia se mandou Polícia aqui Ah Aí sim Pera ai, meu Deus do céu Busted Não Caramba, velho Por quê? Por quê? Eu queria ir no avião E agora eu não vou poder mais Queria ir no avião Meu Deus Smash World Vamos, vamos de novo Vamos de novo Porque eu vou tentar chegar naquele avião ali Eu vou tentar chegar Não é uma meta, galera Antes que vocês falem aí nos comentários Não é uma meta, viu E vamos ver se o carro bate de novo Antes disso daqui carregar Porque isso daqui demora 6 dias Para carregar Nossa senhora, velho O caminho aqui do lado O caminho aqui Eu podia muito bem bater nele e explodir tudo Mas eu não vou fazer ataque terrorista hoje não Pode deixar Nossa senhora Nossa senhora Ataque terrorista contra as plantas, né Porque... Eita, passa direto Ataque terrorista contra as plantas Eita, e contra meu carro Pera ai Calma Nossa senhora Eita, já teve uma batida ali, hein Olha o caminhão Olha o caminhão de novo Nossa senhora, velho Eu passei direto na... 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 na pedra Meu Deus O carro explodiu ali, hein Ô polícia Vamos ver aí Nossa Parece um negócio de... Descarregando bem... na frente E atrapalha de andar Nossa, bateu Né? Eu nunca vi isso de verdade O carro bater assim e... direto Eu nunca vi Eu nunca vi isso Isso é sem jogo mesmo, viu Vamos ver aí Vamos rever o joguinho aí Que tá meio violento Tá meio violento Contra o coitado do carro Tá bom Smash Road Galera, esse é o mesmo criador Do... do... Como é o nome? Da galinha lá Da galinha, velho Crazy Road Eu acho que é Crazy Road Acho que é esse Eu vou trazer também pro canal O jogo da galinha maluca Eu vou trazer também Seis dias pra carregar isso daqui de novo Vamos lá Vamos esperar, né? Vamos esperar Por quê? Porque já vai dar nosso tempo Aí Tem que esperar Tem que ser mais rápido Vai carregar logo Última partida Isso Calma, aí Vamos pegar uma área sem carro Não Pegar uma... Que que adianta? Pegar uma área sem carro E pegar uma área com mais casa do que uma cidade Que que adianta? Eita, peraí Calma, o carro tá meio travado Descontrolou Descontrolou Eu não posso... Não Isso Nossa senhora Que isso Que isso Peraí Calma, tem umas linhas ali no meio da rua Nossa senhora Fiz uma barreira, velho Isso aqui é o que? GTA? Fizendo uma barreira contra mim ali Nossa Eu atropelei o carro Tá certo, filhão Tá certo Achei que... O carro... Não, o carro é blindado Olha, eu atropelei outro carro O carro é blindado Vamos ter que admitir que o carro é blindado Peraí Eita, filhão Isso... Eu voei Eu voei I believe I can fly Meu Deus Eu do céu Eu voei Quem disse que carro não pode voar, gente? Olha pra isso Veio o caminhão monstro da polícia ali Pra pegar Olha o caminhão monstro da polícia Parece que esse carro encontrou remoto De novo Ok, mas então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixa um like favorito Se inscreva no canal se você não for inscrito Eu estou indo embora A mala já está lá fora Valeu, falou E até amanhã Valeu E até amanhã E até amanhã Tchau